Fevereiro deve ter sequência de dias chuvosos a partir da segunda quizena. Inclusive, estava pingando uma aguinha mais cedo aí, né? A mudança climática deve ser ocasionada por uma frente fria que chega no litoral Capixaba, né? Quem vai trazer a previsão do Vale do Aço é a Gisele Ferreira. Ei, Gisele, não há garganta que aguenta isso não, é? Como é que vai ficar o tempo aí na região, Gisele, especialmente em Patinga? Nico, o mês de fevereiro deve ter uma sequência de chuvas aí. Acima da média do que estava previsto. A mudança climática, principalmente, deve ser ocasionada por uma frente fria que chega ao litoral Capixaba. Isso deve mudar o clima aqui no Vale do Aço nesta semana, viu, Nico? A previsão é de chuva para os próximos dias. E em relação ao calor, a previsão é que ele se mantenha com temperaturas entre 28 a 31 graus, com uma sensação térmica podendo ultrapassar. E de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, esta terça e quarta-feira tendem a ser os dias mais quentes da semana, com a máxima chegando a 30 graus. Mas olha só, a temperatura deve baixar nos próximos dias, viu? A previsão é que a temperatura não ultrapasse na quinta-feira os 29 graus. Já na sexta, os termômetros devem marcar a mínima de 18 e máxima de 24 graus. Há também a previsão de pancadas de chuva ao longo dos dias de hoje e nos outros dias também, Nico. Com a trégua aí, para esse calor, né? Volto com você. Pequena trégua, digamos, né? Não pode chover em março, né, Lamonier? O Lamonier não quer que chove em março, né? É, a natureza vai obedecer o Lamonier, porque ele vai estar em férias. Não quer que chove nas férias dele, não vai entender. Ninguém entende o homem disso, não. Eu falei, vou pedir a igreja porar domingo nesse sentido, viu, Lamonier? É, e o Rodney é fera. Você viu o Rodney mostrando o tempo famoso? Pan, pan, é, o Rodney é fera.